Bom dia a todos, havendo coro regimental, damos início à quarta reunião extraordinária de 2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Agradeço a presença do Sr. Secretário Luciano Soares Bergons, que ocupa a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, convocado por esta comissão a fim de discutir assuntos referentes ao recebimento de honorários advocatícios. Agradeço também a presença do Sr. Procurador, Sr. Marcos José da Silva, convidado para participar do debate. Passaremos agora ao debate em si com os convidados referente ao recebimento de honorários. Essa reunião se dá em razão de uma denúncia recebida pela Câmara, trata-se do processo número 6 de 2024, a denúncia foi recebida no dia 19 de 4 de 2024, onde a denunciante narra sobre o recebimento de honorários acima do teto. E aí, para entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer um percurso histórico, porque a gente já tratou sobre esse tema em outras oportunidades, onde conseguiu ali evidenciar uma série de possíveis irregularidades. Então, eu queria destacar, para a gente retomar, que a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, no início de 2017, assim como no passado, mas tratando especificamente sobre essa gestão, exercia às vezes de procuradoria e assim acumulava os honorários jurídicos em uma só pessoa, que na época era a secretária Marina Antunes Perini. A partir disso, foi provocado pelo Ministério Público um termo de ajustamento de conduta, onde o prefeito municipal se obrigou a fazer um concurso público. Esse concurso público foi feito, entretanto o procurador aprovado não foi nomeado. A partir dali, esse concurso venceu, a Prefeitura alegou que ele teria vencido. Para cumprir o ataque foi feito um novo concurso, onde foram aprovados novos procuradores. E após a posse, nesse segundo concurso, veio acontecer, em segunda instância, a ação referente ao primeiro concurso, onde tomaram posse finalmente os procuradores. Então, para a gente fazer essa diferenciação de como era feito antes e como está sendo exercida a representação jurídica do município agora. Aí, para começar os questionamentos sobre o recebimento de salários e honorários acima do teto, eu gostaria de retomar, nesse primeiro período, para a gente tentar entender como que era e, posteriormente, como está sendo feito agora. Aí, eu queria perguntar, eu sei que o senhor não ocupava, na época, essa secretaria, era secretário de governo, mas para entender como que era feito o controle de honorários, quem que fazia esse controle sobre o teto ou não, o corte do teto, como que será feito antes da posse efetiva dos procuradores? Bom, bom dia, Fernando, bom dia, Gênova. Primeiramente, eu estou aqui à disposição pela convocação e, como o senhor mesmo mencionou, eu acho que hoje o senhor está tratando sobre o caso da denúncia. É isso? Especificamente? Essa reunião? É, a gente vai tratar amplamente sobre o recebimento de honorários. Eu queria ter o acesso à denúncia, porque até então eu não tive. Eu só tive o acesso no dia que foi lida, né, eu vi as exposições que foram feitas, inclusive do senhor em tribuna, deu uma retomada ontem, né, no que aconteceu e, assim, eu vou estar tratando hoje pela convocação exclusivamente sobre a denúncia, que acho que é o ponto que vocês me convocaram aqui. Qual que é o seu e-mail, Luciano? Bergonço, vou colocar o meu particular, .adv, arroba gmail, ponto com. Como a denúncia é pública, eu não vejo problemas de encaminhar uma vez que a comissão tem acesso. Sim. Mas só para destacar que, eu vou retomar a convocação aqui, mas eu não creio que a gente falasse especificamente sobre a denúncia, a gente falou sobre o recebimento de honorários. Deixa eu só retomar. Ah, que você abriu hoje aqui falando sobre a denúncia, né? Sim. Não, eu menciono a convocação, sim. Então, tratando sobre a denúncia, qual que é o entendimento da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e como a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos realiza o controle sobre a retirada desses honorários no âmbito da Prefeitura Municipal de Assis? Então, Fernando, honorários não é da Secretaria, não é receita. Ela é uma verba exclusiva dos advogados, dos procuradores. Então, isso aí é uma conta que fica à disposição dos procuradores, dos quais eles têm o acesso do quanto, tem mensal e do quanto eles pedem para a retirada. Claro, mas a minha pergunta é devido à gestão da Prefeitura sobre essa conta, né? A conta é da Prefeitura. Quem faz a gestão dessa conta e quem recebe esses pedidos de levantamento de valores? Então, não tem gestão da conta. A conta serve só para depósito. Então, não tem gestão. O acesso dela é exclusivamente dos procuradores. E quem faz o pedido do levantamento são os próprios procuradores da contabilidade. Desculpa, eu tenho que discordar nesse ponto. O acesso não é exclusivo dos procuradores, tanto é que eu não tenho acesso aos estratos, eu não tenho a senha dessa conta. Então, pelo portal transparência, mas assim, então não é um acesso exclusivo aos procuradores, então é exclusivo a todos porque está no portal transparência. Eu não tenho a senha dessa conta. E quando eu peço o extrato, nunca recebi o extrato dessa conta, somente pelo portal transparência. Deixa eu ficar uma dúvida ao que o senhor falou. Existe divergência do portal transparência para essa conta? Não tem como eu saber, porque eu não tenho acesso ao extrato. Isso, não tem como eu saber, porque eu não tenho acesso ao extrato. Mas você faz a solicitação a quem? Através do extrato pela... Não, a quem você faz a solicitação do extrato? Ali, não. Vai por escrito? Isso, por escrito. Então, passa isso pela secretaria? Você encaminha para procurar? Não, não, jurídica não. Eu só corrigi a palavra. Só uma pergunta. Você solicitou alguma vez esse extrato para o secretário seu, da pasta? Não, secretário jurídico nunca, nunca. A direita está ali, né? Só que a gente não tem o controle da conta, a gente não tem o acesso exclusivo da conta. Tanto é que eu acho estranho, é um ponto bom para levantar. Porque assim, a lei municipal diz que o depósito tem que ser direto na conta de honorários. E o que está acontecendo? Entra o dinheiro junto, os honorários, junto com o tributo e outras quatro ou cinco contas, salvo engano. Depois, é feita uma distribuição manual, tirando dessas quatro contas da prefeitura e jogando na conta específica de honorários. Então, é assim, se a lei diz que tem que ser diretamente na conta de honorários, por que está sendo, primeiro, distribuído em outras quatro contas, para depois ser feita uma captação e repassado para a conta de honorários? Então, eu acho que aí talvez não está sendo cumprida a legislação municipal. Nesse ponto, onde talvez falta transparência, onde o procurador não tem acesso ao extrato da conta. Claro. Eu gostaria de tentar entender melhor essa questão das contas. O senhor tem conhecimento, Luciano, sobre quantas contas são? Não. Como é que é feito esse levantamento? Não, não tem. Tanto é que o próprio procurador disse que ele nunca vinculou pedido de extrato à secretaria. Isso, isso eu deixo claro. Nunca foi feito diretamente para a secretaria. Eu creio que talvez o secretário responsável seria o de finanças, que é o que cuida da parte de contabilidade, da parte de tesouraria. Sempre é para a Lívia. Perfeito. E o senhor, Luciano, na época em que a Marina esteve de afastamento, o senhor esteve em 2017 para cá na PAS, o senhor já recebeu algum tipo de honorário, concedeu algum tipo de isenção? Não. Não. Sempre quando eu estava à frente da PAS, a gente fazia só as autorizações de parcelamento. E em relação ao recebimento de honorários? Aí fica dentro da execução fiscal, né? Sim, mas o senhor já recebeu alguma verba, título de honorários? Não. Enquanto trabalhando na prefeitura? Não, porque eu respondia pelo expediente. Eu não estava na qualidade de secretário, né? Entendi. Mas se nesse período chegasse alguém lá, ia para a secretária da época, então? Ia para a compra. Ia para a compra. Ia para a compra, isso é direto à execução fiscal. E o senhor nunca realizou nenhum tipo de levantamento nessa compra? Nunca. Não tem nenhum memorando meu existente na prefeitura. Perfeito. Em relação ao entendimento jurídico sobre esse tema, já foi produzido algum parecer jurídico no âmbito da prefeitura municipal de Assis sobre o teto confissional nesses levantamentos? Fernando, vamos lá. Aqui eu estou vendo que é uma série de questões, acho que mais está se baseando na questão do teto, né? Essa denúncia aqui. Eu não terminei de dar uma passagem rápida sobre o assunto. Os questionamentos sobre a secretaria, na qualidade de secretário, antes do procurador efetivo, isso já foi sanado pelo próprio Ministério Público, né? Na qualidade, enquanto não tinha o procurador efetivo concursado, então isso já está pacificado, já teve uma ação, inclusive arquivada, de que o secretário da pasta, ele tinha a competência jurídica de estar à frente do município como advogado. A questão do recebimento também, enquanto não havia a nomeação de procuradores, também é assunto pacificado, inclusive no Tribunal de Contas, né? Do recebimento de secretário, na qualidade de advogado, à frente da pasta do município, uma vez que não tem servidor efetivo. Aí nós entramos na outra celebra com relação ao teto, é isso que o senhor está querendo saber. Isso. O teto, ele está previsto constitucionalmente. Eu acho que isso é matéria constitucional, né? E não somos nós secretários, agora que tem procurador dentro do quadro de efetivo, que temos que fazer o limitador. Então, não tem parecer municipal que fiscalize o recebimento do que eles exigem lá. Não trata de fiscalizar, trata de estabelecer parâmetros, né? Mas o parâmetro é constitucional. Então, só que existe essa celeuma e justamente existe essa discussão junto a tribunais no Brasil. Não. É, então, sobre o que se trata o tema 510, justamente sobre isso. Não, o senhor me desculpe, mas o tema 510, eu vim até um pouco preparado com relação a isso, ele trata da inclusão dos procuradores municipais ao quadro de serviços essenciais da justiça, que aí ele leva ao tema, ao tema não, ao artigo 37 da Constituição, que tem o teto constitucional. Você lê o tema 510, você vai ver exatamente isso aí. Se você puder ler, eu iria agradecer. Claro, mas assim, a gente vê que existe, na prática, ações discutindo isso e procuradores que estão recebendo o teto sem nenhuma discussão maior. Se eu puder explicar o tema 510 com mais propriedade... Não, só um minutinho. Eu vim aqui, eu fui convocado para estar tratando de um assunto que é vinculado à denúncia. Correto? Você vê que é um assunto de... É, é. Eu vou ter as perguntas ou vou ser interrompido toda hora? Não. Você terminou de falar? Não, eu terminei. É que assim, o procurador, ele está aqui na qualidade de quê? Procurador de procurador convidado pela comissão. Não, mas a denúncia, eu não terminei de ver, mas ela envolve a minha pessoa, Luciano Soares Bergonço, Marcos José da Silva e José Aparecido Fernandes, que é o prefeito de Assis. Ah. Então eu queria saber assim, qual é o rumo que nós vamos ter hoje aqui? Não, eu não cheguei, eu estou dando uma lida agora. É que assim, o senhor está me perguntando, eu estou respondendo, o procurador está me interferindo, querendo explicar o que eu acabei de falar, com mais propriedade ainda, ele me disse. Não, não, pode deixar. Não, mas eu assisti o vídeo ontem, eu vi do que se trata, sem problema. Mentira preocupada, nós passamos de tarde. Então eu passo para a palavra para o procurador. É, porque aqui, pelo que eu estou vendo, é a questão do teto, da forma que é feita o repasse sobre o pagamento dos honorários e tem também a questão de uma vinculação aqui de prazo processual, de um processo que foi vinculado dentro da denúncia. Se nós formos tratar desses assuntos específicos, eu estou à disposição. Então eu vim preparado para falar sobre o teto constitucional, a forma de repasse aos procuradores e ao processo que se deu dos condicionados. É disso que a gente está tratando, mas eu não quero ouvir só você, eu quero ouvir também o procurador. Ah, tá, então beleza. Então eu acho que ele foi convidado justamente para fazer essa... Não, que daí você poderia também fazer a pergunta para ele, né? Não ele me interferir e falar que ele vai falar com mais propriedade. Mas é o que eu faria na sequência. Com a palavra, Marcos José. Obrigado, Certo. Agora, com mais propriedade, vou falar a respeito do tema 510. O tema 510, na verdade, se você ler a ação, o case linsing, ou como causa pelo outro, o que trouxe, o que realmente foi o que deu origem ao tema 510. Se você pegar a ação, o recurso extraordinário, você vai ver que ele tratou o quê? Porque, na época, em 2019, o salário de procurador municipal era discutido. Se era o teto do prefeito no âmbito municipal ou se era o teto do desembargador estadual no poder judiciário. Ou seja, na época, os procuradores estaduais também recebiam o teto de 90,25% dos desembargadores. E, assim, o tema 510, na época, depois eu vou entrar em uma outra ADI que vai explicar por que é 100%. Aí, na época, esse tema 510, o que ele tratou? Ele tratou de igualar a remuneração dos procuradores municipais com os procuradores estaduais. E, tanto é isso, que se você pegar o... Por exemplo... Só um minutinho, deixa eu achar a página. Se você pegar, por exemplo, as falas, por exemplo, aqui do Gilmar Mendes, e isso daí no recurso extraordinário que deu origem ao tema 510. Ele fala assim, não cabe assentar fator de discriminação para dizer se, que, no caso, haver tratamento diferenciado, conforme se trata o procurador estadual ou procurador municipal, aí vem o outro ministro também do STF. Só um minutinho que até... Agora eu achei que eu tinha deixado separar. Aí vem o outro ministro do STF, é o senhor Luiz Fux, que, no caso, ele foi relator. Ele diz assim, é imperativo que todas as disposições pertinentes à advocacia pública sejam aplicadas às procuradorias municipais, sob pena de incorrer em grave violação à organicidade da Carta Magna. E ele continua assim, tais premissas devem aplicar-se integralmente aos procuradores municipais, à natureza da função, seu papel institucional, a lógica de atuação, os interesses protegidos e até mesmo o recrutamento de componentes é feito a partir dos mesmos requisitos. Então é assim, eu fiz esse estudo, também vou deixar, vou entregar ele, para mostrar que o tema 510, o objetivo dele foi esse, foi deixar no mesmo patamar a remuneração do procurador estadual com o procurador municipal. Agora eu vou falar da ADI que levou o teto do desembargador, porque o teto hoje do procurador municipal, ele é baseado no desembargador. Está certo o tema, é isso mesmo, ele é no desembargador estadual. Só que hoje o teto do desembargador estadual, ele é limitado a 100% do teto do STF, não é mais de 90,25%. Teve uma ADI que tratou desse assunto. A ADI é a 3854. Ela tratava assim, ela deu uma interpretação conforme a Constituição. Porque a magistratura federal aqui, na época, ela recebia o teto do STF. E como a gente sabe, desembargador, ele é um juiz estadual. Ele faz parte do Poder Judiciário estadual. Aí eles quiseram equiparar, como a unicidade da magistratura federal e estadual, tinha que ser o mesmo patamar. Veio essa ADI 3854, que deu a interpretação conforme a ação de inconstitucionalidade concentrada, ou seja, ela é vinculante. Ela deu essa interpretação. que não há diferenciação entre a remuneração de juiz federal e juiz estadual. E elevou o patamar da remuneração do Poder Judiciário estadual para o mesmo do federal. Então é assim, hoje, por exemplo, se você vai numa interpretação conforme a Constituição do artigo 37,11, antes, ele dizia que o teto era 90,25% dos embargadores. Hoje, o teto é 100%. Se no artigo 37, como interpretação conforme, fala que os procuradores, que também isso daí trata no tema 510, que fala que o nome procuradores nesse artigo engloba também os procuradores municipais, que é o que é 510, está claro isso daí. E se hoje o salário dos embargadores, o teto remuneratório deles é 100% do STF, e faz referência que o teto dos procuradores municipais também é dos embargadores do STF, então é 100%. Não tem negócio. Está o estudo, está claro, juntei toda a jurisprudência, vou entregar todo o estudo do tema. Essa daí, que é a 3854 e a 4014, também que trata sobre o mesmo tema, que deu uma interpretação conforme a Constituição do artigo 37,11. Se alguém quiser, eu não sei, porque é uma... Como eu disse, foi um controle concentrado de inconstitucionalidade, assim, é vinculante, efeito erga homens e serve para todos. O tema 510, ele fez isso. Ele foi o quê? Ele igualou a remuneração de procurador municipal com os procuradores federais. Foi isso que ele fez, com os procuradores estaduais. E depois veio essa DI, tanto é que, se você for olhar hoje, dos procuradores estaduais, eles remeteram até um parecer, depois dessa decisão da DI, remetendo a ela, 3854, falando que a remuneração deles, hoje, o teto é 100% do STF. Só que, assim, eu não entendo também muito essa denúncia, porque, assim, teve mês que a Marina recebeu 113 mil, teve vezes que ela fez 4, 5 sacos da conta, no mesmo mês. Mas, assim, eu pediria que esse estudo que eu fiz, e essa jurisprudência, assim, ela conste em ato e seja encaminhada também para o Ministério Público, juntamente com o que foi sacado pelo Marina acima do teto. Claro, eu devo ver o seu pedido. Isso. Pode continuar. Não, acho que eu sei serem, mas... É, eu acho que essa é uma questão que vem perspassando aí várias gestões e que foi enfrentada frontalmente, tanto pela Câmara Municipal, quanto pelo Ministério Público. Nós tivemos uma CPI que, infelizmente, veio a ser arquivada por questões burocráticas, mas é uma questão que realmente precisa ser esclarecida. E eu acredito que, diante da divergência conceitual aí de interpretação, não vejo como a Câmara pode ajudar nesse processo, porque trata-se aqui de uma questão jurídica em que não vislumbra qualquer tipo de irregularidade no sentido do que foi apontado aqui. Entretanto, com o doutor Levia, como foi bem exposto pelo procurador, a gente tem alguns casos, tratando-se do passado, completamente assombrosos do ponto de vista do bom direito, como nesse caso, que houve o recebimento de honorários de mais de 100 mil reais em um único mês, além do subsídio que era incorporado pela secretária através da sua remuneração. Então, a gente está fazendo essa reunião hoje porque a Câmara recebeu essa denúncia e o Ministério Público solicitou da Câmara quais providências foram tomadas em relação a essa denúncia. O presidente Gerson, que aqui está presente, despachou isso para as comissões e a Comissão de Orçamento de Finanças e Contabilidade não podia se furtar da responsabilidade de analisar esses fatos, produzir um relatório e encaminhar, assim como estamos fazendo. Mas eu acho que essa discussão sobre o tema seria muito interessante se a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, enquanto responsável e líder dos procuradores, fizesse o movimento de esclarecer, talvez solicitando um parecer dos próprios procuradores sobre o tema. A gente hoje não tem um nem dois, a gente tem três procuradores que podiam esclarecer e são os funcionários públicos qualificados para fazer esse debate sobre o direito, sobre a interpretação jurídica, sobre esse tema. Bom, senhor Fernando, é assim, respeito o Marcos aí, né? Mas assim, eu discordo plenamente das falas do que ele colocou aqui, né? É assim, os temas que ele trouxe são casos estritos às categorias que se debruçaram em seu favor na justiça. Bom, ela não é vinculante aos demais. Eu entendo que não é. E, aliás, então, já que ele fez um requerimento e o senhor autorizou e pediu para a constanhata, eu também, então, agora, para esclarecimento, gostaria que essa CPI fosse dada abertura e também encaminhado esse caso ao Ministério Público, para que fosse feita a apuração. Porque, assim, não é interpretação jurídica. Nós estamos em cima de uma realidade. Ou é legal ou não é. Então, já que está tendo essa oportunidade de esclarecimento, inclusive, que o meu nome está vinculado aí, eu peço a abertura da CPI e encaminhamento do Ministério Público. Claro, essa é uma discussão que transcende, porque a abertura da CPI depende do um foro que a comissão não faz, a gente está em dois aqui, isso vai ser discutido? Não, mas eu gostaria que constasse em ata o meu pedido. Claro, a ata é eletrônica, mas a gente vai constar, assim, como vai para o YouTube e tudo mais. Eu só queria deixar claro que o senhor, na posição de secretário municipal de negócios jurídicos, constatando uma irregularidade, precisa tomar providências. Então, eu vou começar a tomar. A primeira é essa, a abertura da CPI. Não, o senhor não toma providências no âmbito da Câmara. Quem toma providências no âmbito da Câmara é a presidência e os vereadores. O senhor toma providências no âmbito da sua competência. A sua competência é secretário municipal de negócios jurídicos. E a minha pergunta é, o que o senhor fez diante desses fatos que o senhor considera irregulares? Tomando conhecimento hoje, agora, dessa denúncia, porque... Não, o senhor disse que ouviu a denúncia, né? A solicitação dos pedidos honorários, eu não sei nem o quanto ele recebe. Está no portal Transparente, como você mesmo disse. Não, mas eu não acompanho. Isso aí não é receita pública. Isso é... É receita extra-orçamentária, é receita pública. Não, 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 não. Isso aí é um direito do procurador que ele faz. Se ele quiser pedir lá 100 mil reais para levantamento, é ele diretamente que a contabilidade... É responsabilidade da prefeitura fazer o controle de funcionalidade dessas verbas. Então, agora, então. Então, já que o senhor está... Porque senão a prefeitura é uma bagunça. Qualquer um chega lá e fala, eu quero levantar 100 mil. A prefeitura vai lá e paga? Então, mas se está se levantando mais do que é o teto funcional, então, de fato, tem uma regularidade. E o que a Secretaria Municipal de Negócios de Líder vai fazer? A partir de hoje, eu estarei tomando providência. Quais providências? Aí eu vou verificar o que eu vou fazer. É, e a prefeitura... Porque se, assim, é uma discussão de interpretação, eu tomar uma providência e eles entenderem ser outra, então esse caso tem que ir para a justiça. Não, o que eu acredito é que a prefeitura tem menos... Eu não estou para interpretar a lei. Então, eu vou cumprir. A prefeitura tem meios de fazer, tanto eventualmente de ter um processo administrativo, quanto eventualmente ingressar com uma ação para reintegrar esses valores. E aí, de tanto quanto chocante, a gente vê que a Secretaria Marina recebeu 100 mil reais em um único mês, e a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos não moveu uma palha para restituir esses valores, uma vez que não existe discussão se é acima do teto ou não. Uma verba pública. Luciano, então por que está no portal de transparência como verbas extra-orçamentárias? contra as prefeituras? Por que está na conta das prefeituras? A transparência é para demonstrar os atos públicos. São verbas extra-orçamentárias, elas são públicas até o momento do levantamento. Quem faz esse controle é a prefeitura. Então, o que o senhor está falando é que essa discussão não precisa existir. Não existe regularidade, está tudo certo, não são verbas públicas. Não está sujeito ao teto. Se teve uma denúncia, você me chamou aqui para falar sobre a denúncia. Exatamente, é disso que a gente está tratando. É. Agora, estou perguntando se ele recebe acima de 90,25% previsto na Constituição ou se é em cima da interpretação lógica das vinculações das organizações? Eu quero saber da sua posição enquanto secretário. Quais medidas você tomou e quais medidas você vai tomar e se você pretende na posição de secretário ingressar com ação para restituir ao patrimônio público as verbas que foram recebidas acima do teto? Tanto para os procuradores atuais quanto para o que foi no consagro. Eu acho interessante. Então, vamos lá. Eu não tenho competência porque esse dinheiro não é público. Esse dinheiro é dos procuradores. Eu entendo que quem tem que fazer alguma medida tem que partir dos procuradores para a prefeitura solicitar isso. Primeiro, é uma matéria que já está no Tribunal de Contas. Não teve julgado. Então, como é que vai restituir uma coisa que não está julgada? Então, desculpa, mas assim, são alguns anos só que estão no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não vincula ao Poder Judiciário. Isso daí é tranquilo, é passivo. Mas quem tem que solicitar, porque não é um dinheiro de caixa municipal. Não, mas se de 2017 a 2021 a 2022 não tinha procurador, se esse dinheiro foi recebido indevidamente, Não, indevidamente não. Não? Ah, está certo? Recebeu 90 mil reais em um mês? Não, aí tudo bem. Mas indevidamente não. O secretário já... Não, não, calma aí, pergunto. No início... A gente está falando do recebimento de 90, 100 mil reais em um mês. Isso não é indevido? Desculpa, pera aí. No meu ele tem quebra uma serpente. No início, quando eu comecei... Não, 90 mil está certo. Mas, ó, no início, quando eu comecei a falar, o senhor me perguntou, eu disse que pacificado o entendimento de que o secretário, enquanto não procurador, poderia receber os honorários. Bom. Ok. E o senhor está me dizendo... Agora, o acima do teto... E o senhor está me dizendo que não é verba pública. E eu estou te dizendo o contrário. Estou te dizendo, se não existia procurador nesse período e foi recebido acima do teto pela secretária na época, essa verba precisa ir para a conta. E essa conta é da prefeitura, não é para a conta do procurador. Essa conta é uma conta municipal que vincula apenas ao direito dos procuradores. É uma conta pública aberta pela municipalidade. Por conta de uma lei municipal. É o CNPJ da municipalidade. E esse dinheiro que foi recebido indevidamente acima do teto e a gente tem que concordar que 100 mil reais é indevidamente. Não. É uma questão... Se caso tiver que devolver, vai ter que devolver para essa conta. Exatamente. Exatamente. E quais medidas o senhor tomou em relação a isso? Nenhuma. Por quê? Porque até agora não tem julgado. E não teve nenhuma manifestação de quem é detentor desse direito. Não teve julgado onde, Bergão? Porque o Tribunal de Contas é no Ministério Público e não é na Justiça. O Tribunal de Contas não está na esfera da judiciária. O Ministério Público não está na esfera Você está repetindo só o que o procurador está dizendo. Não, eu estou falando... O Ministério Público é um órgão judicial? Ele entrou com alguma ação? A questão é quem compete entrar com essa ação é a prefeitura. Foi a prefeitura que foi lesada. A prefeitura não foi lesada. A prefeitura... Como não? Você tinha uma conta com R$100,00. A conta é dos procuradores. A conta é de quem, Luciano? Dos procuradores. No mínimo, ela foi lesada moralmente. Está no seu CPF. Não, mas não está no CPF dele porque tem uma lei municipal. A conta não é dos procuradores. A conta é para os procuradores. A conta é da prefeitura. Tudo bem, mas é para os procuradores. Você começa numa discussão semântica. Não é verba pública. Não é receita. É receita extra-orçamentária. Eu posso te mostrar o portal da transparência. Então, olha aí. Vê se está nas receitas. Não, está nas extras orçamentárias. Não, vê se está... Receitas extras orçamentárias não são verbas públicas. Você me prova se está nas receitas extra-orçamentárias. Receitas, arrecadação extra-orçamentária. Honorários advocatícios. Aqui, olha. Se eu precisar, eu posso dar um zoom para você ver melhor. A gente vai entrar aqui. Receitas, arrecadação extra-orçamentária, honorários advocatícios. É uma pena que o senhor, enquanto secretário municipal de negócio de juízo, não tenha conhecimento disso. É uma pena, porque, assim, querer fazer essa discussão, aqui na Câmara... Não, e é uma pena também a forma de o senhor conduzir essa situação. O senhor vira e fala para mim que a conta é dos procuradores. É. O direito é deles. Que a verba é privada. O direito é deles. Completamente fora da realidade, Luciano. É uma realidade que está constatada aqui no portal da transparência. Se a conta fosse dos procuradores, não tem o que ter transparência. Tem uma lei municipal que obrigou a prefeitura a abrir uma conta que é verba dos procuradores. E eu gostaria de perguntar, então, em relação às suas ações enquanto secretária municipal de negócios jurídicos referente ao recebimento de honorários. O que o senhor pretende fazer em relação a esses recebimentos completamente absurdos que foram feitos pela senhora secretária Marina Perini, tanto Unice B. pretende abrir processo administrativo, pretende ingressar com a ação de restituição ao patrimônio público. Quais medidas serão tomadas pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em relação a esses graves levantamentos de honorários em desconformidade com a Constituição Federal? Em cunho administrativo, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Você compete à justiça ou a quem se te lesado procurar os caminhos legais. É tão tranquilo. Eu acho que se a prefeitura acha que não tem problema, eu não tenho problema. Não, a prefeitura não acha que tem problema. Não, tá certo. É, você que tá dizendo isso. Eu acho que é Paulo que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se você acha que não cabe nada administrativamente pra uma senhora que recebeu acima de R$ 90 mil, eu tenho certeza que você não vai achar que cabe nada administrativamente contra um procurador que recebeu eventualmente ali... O teto das téticas é permitido. Só que assim... Ele causa estranheza você falar dessa forma também. Não, ele causa estranheza a gente chegar diante de uma denúncia... Inclusive, da sua fala em tribuna, defendendo, né, e no contrário uma suposta denúncia, no dia da leitura, falando de um tema que não tem nada a ver com o caso. Com todo respeito, Luciano, eu defendo funcionário efetivo. Eu sei. Eu defendo funcionário de carreira, eu defendo a independência funcional, eu defendo o funcionário público que é muito massacrado por essa gestão. Não só na procuradoria, não só no magistério, não só lá na Secretaria de Obras, funcionários têm seus direitos, que sofrem assédio moral. Então, assim, a Câmara Municipal faz esse papel. Tentam mitigar o nosso direito de representação do município a todo instante. Exato. Ontem mesmo teve um memorando nesse sentido. Pode falar, Marcos. Não, não, não vou falar isso, eu vou falar isso, o tema não é esse. Mas eu vim falar sobre o tema da denúncia. Isso, agora você me cortou, me licença. Com outros aspectos dentro da CPI. Claro. Obrigado. Então, o que o Luciano disse assim, que eu usei, o que foi melhor para mim, a melhor interpretação, não, eu usei uma DI. Você sabe o que é uma DI, né? Você sabe quais são as atribuições de uma DI, o que ela causa, né? Que ela tem um poder vinculante, que ela é feito o ARGAOMIS, isso, ex-tunto, você deve saber. Então, é assim, como eu tinha dito, antes, o poder judiciário, ele tinha duas remunerações, federal e estadual. Essa DI, ela colocou os dois no mesmo patamar. Hoje, um desembargador do Estado, ele ganha o mesmo que um ministro do STF, 100% da sua remuneração. Ou seja, foi equiparado. Então, não é assim, eu não peguei de uma outra classe, eu peguei, que deu uma interpretação conforme o artigo 37, inciso 11. Tanto é que você pega, desculpa, Luciano, não terminei. Tanto é que você pega o tema 510 e ele fala assim, razão que orientou a aproximação dessas carreiras de teto de remuneração previsto para o poder judiciário. Ela equipara o procurador municipal ao teto de remuneratório do poder judiciário. Agora, uma outra questão, o Luciano, ele pediu também para que seja aberto uma CPI. Eu gostaria de fazer uma observação. A gente recebe... Uma CPI não, que desse abertura na denúncia. A gente recebe muitos contribuintes que vão lá e eles falam assim para a gente que eles receberam isenção, que eles pagaram os honorários. E isso em qualquer ano. Em qualquer ano, assim, você pega do ano que a Marina teve até o não sei quem substituiu ela, a gente já tem isso daí. O pessoal fala assim, olha, eu paguei os honorários, a gente vai entrar e no sistema não consta pagamento de honorários, não consta no processo honorários pagos. Então, como que ela pagou, mas está no sistema como isenção? Eu gostaria de entender isso. Isso eu acho que é algo que tem que ser aprofundado. E eu já sei o que deveria ser feito. Faz um levantamento de todos os acordos que foram feitos e por triagem, chamar esses contribuintes, ver se realmente eles pagaram, na mão de quem eles entregaram esse dinheiro, porque se foi dado como isenção realmente, se é isenção, como que a pessoa pagou? Então, essas contradições e outra contradição também, que eu acho muito estranho, o doutor Luciano falando, a conta de honorários pertence aos procuradores, não pertence ao CPF da municipalidade. Só que assim, quando é pago, cai em outras quatro ou cinco contas para depois, efetivamente, cair na conta de honorários. A lei municipal, ela é clara, ela fala que tem que ser feito depois, diretamente, na conta de honorários. Por que está caindo em outras quatro contas antes? Por que é feito isso? Ela deveria sim ser feita uma guia de honorários e uma guia do tributo, você paga e cai cada uma na devida conta. É algo assim, inexplicável. Até porque isso gera mais trabalho. Porque se é uma guia, pagou, já foi para a conta de honorários. Só para constar, Marcos, essa questão das contas é uma questão que incomoda bastante a Câmara. Porque eu estou com um requerimento aqui, por exemplo, tratado de setembro do ano passado, em que eu solicito exatamente os extratos dessas contas. E, infelizmente, a prefeitura sequer respondeu. Então, essa falta de transparência não é só com os procuradores, que são os beneficiários dessa conta, é com a própria idilidade no que tange a fiscalização dessas verbas, porque não são verbas privadas. A partir do momento que ela entra para a sua conta, ela passa a ser privada. Mas, enquanto ela está em uma conta da prefeitura, a arrecadação extra-orçamentária é uma verba pública. E não existe discussão sobre a publicidade dessa verba. Então, eu gostaria de perguntar... Não, só um parênteses. Ela é tão vinculante, esses entendimentos, trazendo para o caso Prato, excluindo... Você está lendo no Google? O artigo... Não, eu estou com uma matéria aqui, igual você também. onde você falou. Não, não, desculpa, o meu não é matéria, o meu é todo julgado aqui. E, como também o vereador disse que isso aí é uma matéria de todas as cidades, né? De todas, não, de muitas. De muitas, então, Piracicaba, que acho que é uma cidade um pouco, né, tão expressiva, o Ministério Público recomenda o cumprimento do teto constitucional aos procuradores da prefeitura. Isso, teto constitucional, 100% da STF, gente, peraí, calma, com relação ao artigo 37, que tem interpretação conforme a Constituição. A interpretação, então a Constituição a gente interpreta. Não, a que interpretou foi a DI. Luciano, você nunca estudou a DI e a interpretação? Você está hoje como defensor ou como investigador? Não, mas é que a sua... Não, não, então, você pega de vista lógico a sua afirmação não faz sentido. veja bem, não, veja bem, veja bem, Luciano, o senhor acabou de falar. O senhor está hoje aqui, você já está com a sua linha traçada, eu estou aqui, eu só estou ocupando espaço. Mas eu vou divergir, eu acho que você está com a sua linha traçada. Não, eu estou com a minha linha traçada Você disse que não sabe que é uma interpretação conforme a Constituição. Agora, o próprio presidente aqui da comissão já está falando. A defesa sua? Não, não é a defesa. Quando você está fazendo defesa. Não, você está fazendo defesa. contou a resposta. Eu estou sentado numa linha que vocês estão se falando já, dá a impressão que esse seu material que o senhor estudou muito bem, o senhor falou com propriedade, é a mesma linha de raciocínio já do vereador que já sabe dessa sua linha. Por que isso? Você tem essa palavra para garantir a ordem? Não, cara, é muito engraçado isso. É que ele acabou de explicar isso. Nossa, isso. Que coisa. Ele acabou de explicar, ele acabou de falar da ADI, ele acabou de falar do tema e aí você traz uma matéria. Inclusive, o mesmo, inclusive, com todo respeito, o senhor também, no dia na tribuna, mencionou um tema do nada. A gente tem procurador municipal aqui, você acredita? A imunidade parlamentar também, meu Deus do céu. A Câmara não precisou de um táxi. Então, peça um parecer da denúncia à procuradoria da Câmara. A Câmara não precisou de um táxi. Só um minutinho, A Câmara não precisou de um táxi para contratar procurador efetivo e garantir a independência dele. Olha, a Câmara não precisou permitir levantamento de um horário. Não teve nenhuma recomendação do Ministério Público para a Câmara? Pode ter tido, mas não tem o táxi. Então, o senhor toma conhecimento anteriormente. Não, não precisou, mas teve... A gente negou, pode ser procurador municipal aqui e depois a justiça mandou o táxi? Mas teve alguma recomendação do Ministério Público ou o senhor não sabe? Com certeza deve ter tido. Mas é muito diferente de ser obrigado via ataque a cumprir. Só um minutinho, Circa, eu acho importante explicar o que é uma interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto e tem com redução de texto. Isso é uma forma, Luciano, de ADI do próprio STF fazer. Não, tudo bem. Eu, na verdade... Não, 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 desculpa, deixa eu explicar. Não é uma interpretação minha, é uma forma de interpretação de constitucionalidade. Eu estou à disposição de vossas excelências, dos dois. Eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final, a gente vai fazer... Não, acho que tem mais um outro assunto agora, então, que eu vou querer colocar em pauta, que é a questão que é vinculado na CPI aí sobre a questão do processo dos comissionados. A gente pode conversar isso aqui também aqui. Sim, já trouxe até a resposta do Luciano aqui. Ele foi responder ao memorando do Fernando. Assinado. Ele, prefeito, eu acho que isso daí já está respondido. Ele não, eu não assino o requerimento. Bom, só se você estiver assinando do prefeito, então. Eu? Mas aí está assinado do prefeito. É, o prefeito que assinou. Já está, eu acho que isso daí já foi feito... Não, mas nós colocamos em pauta aqui também e eu gostaria de esclarecer. Nossa, um secretário atropelando o prefeito? Não estou atropelando, pelo contrário, vou falar o que o senhor me disse em áudio, inclusive... Eu acho que isso daqui a gente... não é um tema, a gente está aqui para tratar sobre honorários. Não, mas eu gostaria também, já que está sendo aberta toda a caixa de Pandora, né, inclusive com fatos anteriores, o senhor mesmo mencionando sobre Marina e tal, tudo mais, eu estou pedindo para que a gente abra essa pauta também sobre esse processo. Se o senhor me permita. Porque está lá a denúncia, está na CPI. Não, a questão é, eu não vim preparado para isso, eu não permiti um monólogo aqui em que você vai... Mas eu já estou no monólogo. Eu acho que a gente pode virar e falar uma... fazer uma segunda reunião. O que você acha? Não, eu acho que poderia nos ver hoje. Estou pedindo para que fosse hoje o... Não, é porque isso aqui tem muito mais coisa. Isso daqui, ele interliga justamente com a questão da educação. Ah. Não. Você sabia, não me interrompe, por favor. Gênero, que existe uma denúncia no Ministério Público envolvendo, inclusive, o secretário de que os comissionados que foram demitidos depois da ação direta de constitucionalidade teriam sido, pelo prefeito, orientados a entrar com a ação e também foram orientados a empresa que ganhou a licitação para disputar sobre a questão dos monitores que essa empresa teria sido orientada a recontratar esses comissionados que foram demitidos. E isso tem prova. Então, assim, isso daqui não é simples, entendeu? A gente não vai entrar nesse tema agora porque não é um tema simples. É um tema que envolve uma cooperação entre Câmara e Ministério Público, entre Polícia Civil. Existem provas documentais de muita coisa, inclusive, contra o prefeito. Então, assim, eu não vou permitir que a gente entre nesse tema agora. Mas isso aí é um caso de processo. Eu estaria falando do processo... A gente não vai falar sobre o processo sem falar sobre o médico. A gente poderia ficar aqui discutindo cinco horas sobre o processo, só que a gente precisa entrar no mérito. E, para isso, eu acho que é fundamental. A comissão tem certeza que se coloca à disposição para discutir isso aqui. Só que a gente precisa de mais elementos, a gente precisa explorar mais porque é uma questão que não está nem só na Câmara mais. Essa denúncia que chegou aqui chegou no Ministério Público, chegaram outras coisas. Então, assim, a gente precisa ter muita clareza porque existem, inclusive, prints, áudios, muita prova. então, existe essa tentativa, sim, de tentar, depois da ação de artesconcionalidade, reabsorver alguns comissionados que são de interesse político do prefeito. Então, eu gostaria de ouvir se vocês têm mais alguma colocação sobre honorários. Isso daqui a gente vai deixar para uma segunda reunião onde será discutido no mérito ou, eventualmente, aberto uma investigação para que a gente possa apurar com clareza do que se trata essa denúncia que foi recebida em diversos... Só que, assim, eu gostaria de, conforme o Luciano disse, e ele mesmo me passou, e eu tenho as conversas também com ele, que a Marina, ela perdeu o prazo por abandono de causa mais de 3 mil processos. Isso foi o Luciano que me disse, a gente conversou entre áudios, isso daí. Tem a conversa. É, isso daí eu acho que seria interessante também levantar de execução fiscais mais de 3 mil processos que a Marina perdeu. Eu acho que é interessante isso daí. Porque, assim, como eu vou dizer, o Luciano, ele me ajudou muito também na parte de honorários na época, porque, querendo ou não, a hora, o sistema, eu não sabia que ele era destravado. O Luciano me falou que o sistema tinha que travar para a Marina não conseguir mais pegar honorários por fora. Então, assim, ele me ajudou demais a essa parte da Marina de realmente travar o sistema. Assim, eu gostaria realmente de reafirmar esses 3 mil processos da Marina por abandono e também, assim, se a municipalidade tomou alguma atitude, né? Eu acho que tudo está... Eu acho que está tudo entrelaçado. Por isso que eu não quero me aprofundar nesses assuntos. Eu acho que hoje foi para discutir a questão dos honorários, é o que consta na comissão da Covid. Não, dos honorários, o Fernando, está tudo certo. Eu acho que a gente conseguiu... Não, eu acho que dos honorários ainda tem que fazer... Desculpa, assim, nesse tema está certo. Mas eu falo assim, desses contribuintes que vão ainda à municipalidade, dizem que pagaram os honorários, mas no sistema conta como isento. Eu acho que isso daí é muito importante. Eu acho que isso é muito importante de ser levantado, averiguado, ver a época, como que foi. Bem, quero ver quem estava responsável na época. Eu acho que é muito interessante isso daí. Claro, eu acho que a gente nem começou a abrir a caixa para nós. É isso mesmo. Se a gente começar, vai aparecer muitas coisas. Vai aparecer igual o Luciano, desgravação, arrodo, nossa, muito. Mas eu acho que, por enquanto, eu me dou por satisfeito, a gente vai organizar uma outra reunião. Pode ser assim, Diego? Então, não havendo nada mais ser discutido, agradeço novamente a presença dos senhores e declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.